Uma tentativa de assassinato foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma funerária em Minas Gerais. A repórter Eliane Moreira traz agora todos os detalhes desse ataque ao vivo e direto de Belo Horizonte. A polícia já sabe, Eliane, o que teria motivado essa ação? Bom dia pra você. Ainda não, César. Até o momento ninguém foi preso. Um bom dia pra você e pra todos que acompanham o Hoje em Dia. Esse crime aconteceu em Viçosa, na zona da Mata Mineira, e foi flagrado por câmeras de segurança. Essas imagens mostram o funcionário de 47 anos que estava sentado na porta do estabelecimento e ele foi surpreendido por um homem que chegou utilizando um capacete. Esse homem efetuou vários disparos na direção desse funcionário que correu pra dentro da funerária e acabou caindo ali dentro do estabelecimento. Na sequência, o homem fugiu. Algumas pessoas que estavam ali na porta do estabelecimento também correram no momento. Esse homem foi socorrido por colegas de trabalho para o hospital da cidade, num carro próprio. Ele foi levado até o hospital. O estado de saúde dele é estável. Agora a polícia civil vai ouvir colegas de trabalho e ouvi-lo também quando ele estiver em condições de falar, pra tentar descobrir quem seria esse atirador e qual seria a motivação desse crime. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Eliane. Um ótimo dia a você e a todo o povo de Minas Gerais.